As armaduras de couro como vemos nos jogos de RPG de fato existiram ao longo da história? E a resposta pode surpreender vocês. E como elas eram realmente usadas? Essas perguntas geram muitas discussões e vão nos fazer passar aqui por diferentes tipos de armaduras, usadas por diferentes povos também. Aqui é o Leonardo Chaba e hoje irei falar sobre como as armaduras de couro se comparam às armaduras de couro que estamos acostumados a ver em jogos, filmes e séries. E pra isso, vamos falar de três tipos diferentes delas aqui. A primeira é a armadura lamilar. Essa não é necessariamente uma armadura super completa e podia ser feita de diversos materiais, como o metal e o couro. É uma armadura não tão similar assim às que vemos nos jogos, que são mais sofisticadas e, de um modo geral, eram mais utilizadas até como um reforço por cima de outras armaduras. E elas são feitas basicamente com pequenos pedaços quadrados de material que formam faixas horizontais. E essa forma de as fazer é bem inteligente, já que você poderia criar uma armadura lamilar de couro, por exemplo, utilizando pedaços de outros materiais ou projetos que simplesmente sobraram por aí, o que tornava tudo bem mais prático de se fazer. E tais armaduras foram utilizadas em muitas partes do mundo, sendo populares entre os mongóis, os turcos e chegando até mesmo no Japão, lá pelo século cinco. Na maioria das vezes, porém, elas eram feitas de metal mesmo. Ao que tudo indica, muito embora algumas representações do Império Egípcio apontem que, por lá, talvez eles utilizassem mais a versão de couro, especialmente nos seus condutores de biga. Mas é somente na China que encontramos as evidências físicas mais antigas do uso da armadura lamilar. Além disso, as armaduras lamilar aparecem em registros históricos ligadas também à cavalaria pesada bizantina. A ideia deles era utilizar a armadura de metal com uma superfície mais lisa pra evitar que o cavaleiro fosse atingido com ataques certeiros, protegendo o melhor. Estudos feitos por Timothy Dawson, na Austrália, apontam que a armadura lamilar bizantina seria significativamente superior até as cotas de malha. O que mostra aí a impressionante tecnologia do Império Romano e do Império Bizantino. Ainda assim, ao que parece, não era tão comum assim que as armaduras fossem feitas de couro. Mas eu não posso afirmar isso, justamente pelo fato de que o couro não resiste bem ao tempo. Então seria improvável que restassem muitas evidências dessas armaduras até hoje. Mas isso nos leva aí pro segundo tipo de armadura, que são as armaduras de escama. Essas sim, como vocês vão ver, se aproximam muito mais do que vemos nos jogos de RPG. E são aquelas em que usaríamos as nossas escamas de dragão, não é mesmo? Mas no nosso mundo mesmo, elas também existiram. E possuem uma capacidade de proteção surpreendente. E elas também foram utilizadas por diferentes povos, da Roma até a Coreia, Japão, Pérsia, etc. E podiam, assim como a armadura lamilar, ser feitas de metal. Mas as de couro também existiam. E protegem muito mais do que se pensa. Isso porque, nessas armaduras, as escamas se sobrepõem, fazendo com que qualquer ataque precise perfurar três escamas pra poder, de fato, atingir o adversário. Isso, porém, tornava a armadura mais difícil de se fazer, além de mais pesada. O que fez com que ela fosse menos popular entre os povos mais antigos do que a armadura lamilar. Mas elas eram bem resistentes. Um teste feito pelo Mike Lodes, replicando armaduras que, assim como a lamilar, eram usadas por condutores de bigas egípcios, mostrou a resistência delas. Flechas disparadas a curta distância, com um arco de setenta e cinco libras, não conseguiram penetrar todas as escamas, mostrando que a armadura assim funcionava. E pensem bem, o fato de elas serem um pouco mais pesadas pouco importava no caso de um condutor de biga, não é mesmo? Afinal, a mobilidade dele se encontrava justamente no uso da biga. E nesse caso da armadura de escamas, felizmente, nós temos uma que sobreviveu desde o período egípcio até hoje. Por isso, sabemos como elas eram construídas. Trata-se de uma armadura encontrada na tumba de Tutankhamon. Sim, aquele bem famoso pela maldição do faraó. Em sua tumba foi encontrada uma armadura de couro dessas de escama, que inclusive tem indícios de que, de fato, foi usada em batalha. E aí vemos uma armadura que, sim, tem tudo a ver com muitas que vemos em jogos, filmes e séries. Já o último tipo de armadura aqui é a armadura laminar. E essa é mais uma armadura muito boa, feita com grandes tiras horizontais que se sobrepõem parcialmente, podendo, como as outras, ser feitas dos mais variados materiais. A mais famosa dessas armaduras é a lorica segmentata, utilizada pelo Império Romano. Até por isso, como devem imaginar, é um design muito bom e muito resistente, que só veio a ser totalmente superado com o surgimento das famosas armaduras de placa. No entanto, versões dessas armaduras feitas com couro também foram muito usadas pelo mundo, com algumas versões feitas até com peles de animais sendo populares em regiões árticas, como no Alásca e na Sibéria. Porém, a armadura mais bem feita e próxima do que vemos como as armaduras de couro mais básicas dos filmes e dos RPGs são as armaduras laminares utilizadas por povos como os mongóis. Como eles precisavam de mais mobilidade por irem para o combate montados, eles costumavam utilizar armaduras de escamas, lamelar e laminar, feitas com materiais mais leves, como couro. Além disso, por trás dessas armaduras, como suporte para as lâminas ou escamas de couro, eles ainda utilizavam vestes de seda. E isso basicamente funcionava como um reforço pra essas armaduras. Isso porque a seda normalmente não é perfurada por flechas, o que dava mais proteção aos cavaleiros. E mesmo quando uma flecha perfurava a pele, a remoção dela se tornava muito mais segura. Em vez de você ter que puxar a ponta da flecha, machucando ainda mais o local atingido, como a seda não se partia, a ponta da flecha ficava recoberta por ela, sem se fixar na carne. Assim, bastava puxar a seda com cuidado para que a ponta fosse removida, sem causar ainda mais danos ao cavaleiro. Então, essa combinação do couro endurecido com a seda acabava dando uma mistura de mobilidade e proteção, que tornava os cavaleiros mongóis extremamente difíceis de serem derrotados. E aí vemos como existem, sim, alguns tipos de armadura de couro que se aproximam muito das que vemos nos jogos, filmes e séries. Não são necessariamente iguais, mas são parecidas e dão talvez até mais proteção do que a maioria das pessoas pensa. Uma outra questão sobre as armaduras de couro é se elas foram usadas no período medieval. Mas esse é um assunto que trabalharei mais a fundo num próximo programa.